Logo após o enterro de Paulo André, os colegas se reuniram na porta do cemitério e foram de moto até o local do acidente na rua Antônio de Almeida Marques. Ali, eles fizeram uma oração e prestaram uma homenagem a Paulo. Uma camisa que era usada por ele foi colocada no local em que ele morreu pedindo justiça. Em seguida, os motociclistas saíram unidos para percorrer várias ruas da cidade para chamar a atenção da comunidade sobre a falta de segurança no trânsito. Trabalhar com moto já é perigoso, né cara? Agora é uma covardia muito grande o cara jogar um caminhão em cima de uma moto, né? O irmão de Paulo está inconformado com a situação e com a forma como tudo aconteceu. Um crime, é um homicídio, né? É uma pessoa aí honesta, trabalhadora, que o cara aí, um assassino, tirou a vida e sem mais nem menos por uma coisa besta. Então isso aí não é porque é meu irmão, é mais um trabalhador que está perdendo a vida e até quando isso vai continuar? Não é o primeiro, não vai ser o último. Esse é o tipo de coisa que a gente lamentava, não deveria acontecer. Um cara que está largando aí uma filha de 16 anos, um menino de 1 ano e 3 meses e provavelmente a esposa grávida. Então é uma coisa muito injusta o cara usar um caminhão como uma arma, é uma arma. Se torna pior que uma arma de fogo.